E chegada, hein? Valeu, meu rei! Fechou? Vai! Vamos embora, hein? Ó, sai de bandeirada, meu irmão! Aqui sai de bandeirada, sem mimimi! Vamos lá, começando mais um treino, treinando um salto grande, moraizinho logo de cara, ó, tentando abrir uma fuga, casa lotada, vambora, vem com nós! Boa noite a todos, já puxa a pipoca, joga o Facebook na televisão, que o bicho vai pegar, hein? Só tá começando! Já chega compartilhando, deixando o like, comenteiro aqui... É aqui, ó... A casa tá cheia, hein? Olha! A casa tá cheia... Aqui eu tenho o Tio Hortão, eu tenho o da Visão... Olha aí, ó... Ah, Leozão! Ali eu tenho... Ciclope, hein? Sérgio Santos, moraizinho! E vindo logo de cara, será que na primeira volta já vai sair a fuga? O mundo aqui já... Olha! E o João tá de fixa, hein? O João tá de fixa, dá uma olhada aí, ó! Tá de bike fixa! Galera em peso... Ali eu tenho geloucos, tenho louquinha... Top, hein? É isso aí! É o nosso treino! Vem com a gente! Quando seguir eu tenho o Laurinho de ponta... Tenho o Tio Hortão... E o João de fixa, hein? Bike boa! Vai tentar um tirinho... Vai tentar uma fuga... Tudo mundo junto, bem compacto, hein? E, ó... Pelotão parado! Pelotão parado, quanto isso... O João Mantovani só vai levando... Abrindo a segunda volta, hein? Que pôr pressão! Para, Paulinho! Feliz por ti, meu irmão! Grande Paulinho Maduro! Você é louco! Coisa linda! Aí, ó... Já avisou! Só vou passar, põe pra rodar... Que eu não tô avançando! Rapaz! A gente tá voltando... Não tava ligera... Você tá voltando... O Sérgio Santos também... Tá aí, ó... Que massa, velho! Excelão Siqueira... Já neutralizando a fuga aqui do João Mantovani, hein? Só tá começando o treino! É o TV Pretão levando as emoções pra você... Que tá aí, ó... Dentro de casa, sentado... Tá no carro, tá no serviço... Tá assistindo... Tá acompanhando a gente, ó... E aqui eu tenho geloucos, hein? Vamos aí! Vamos aí! Bateu! Vai bater o colocado, hein? Acelera o titanzão! Vamos com ele! Bateu que bateu o colocado... Pegou no contrapé... Não, não pegou no contrapé... Acendeu o enxame de abelha, ó... Dá uma olhada, ó... Acendeu o enxame de abelha... Geloucos... Colocando a coisa pra andar, hein? Ó! Ó! Lenha na fogueira! Sem mimimi, ó! Motoqueiro fantasma já encostou... Luquinha também... Marcação serrada! Ó! Coringa vem com o pescoço torto... Dando seta! E agora? Vamos lá! Põe pra roxar! Vamos pôr pra roxar! Põe pra rodar! Aqui eu tenho no revezamento... Luquinha, Motoqueiro fantasma... Geloucos! Ixi! Então isso vem que nem enlouquiçada... Tentando entrar na fogo! Os caras estão subindo muito rápido, meu! 45 por hora! Que que é isso, minha gente? Cê é louco, tio! Olha aí, ó! Colocando a coisa pra rodar... Colocando a coisa pra andar... Sem dó, meu! Esticando o pelote, ó! Coisa linda! Coisa linda! Já manda pro Toys... Vou aí no revezamento... Só encostou! Não tem passa! Exatamente! É isso aí, ó! Rodar! Põe pra rodar... Coringa não quer saber não, hein? Coringa que é boa coisa pra andar sozinha, hein? Agora vem pressão, hein? Agora o 54 vai correr na alta, meu irmão! Aí, ó! 54, 11... Tem que se agarrar! Aqui é a fuga, hein? Já, já vamos entrar dentro do segundo pelota, hein? Dome, joga no eixo isso aí... Coloca no eixo... Motoqueiro Fantasma tá engatado com... Com o Laurinho... Olha, o Geloucos tá engatado no... No Motoqueiro Fantasma... Engatou todo mundo, ó! Subindo... 45 por hora... Curou o pneu... Curou o pneu do Motoqueiro Fantasma... Já não tem condição de voltar na mesma volta... Felizmente... Acontece! Aqui eu tenho o terceiro pelota inchado, compacto... E vem no revezamento aqui, ó! Obrigado, hein? Obrigado por estar com a gente na audiência aí, ó! Thor bateu, hein? Thor vai tentar escapar na descida... Um abraço pra galera aí que tirou... Fala, meu querido! Que tira um tempinho pra assistir a gente, hein? Sem palavras, hein? E Vanzão? Vanzão BC Sport colocando a coisa pra andar, hein? Elite feminina, hein? A colombiana só vai na marcação da Mariana... Só vai na roda... Mariana vai despejando potência aí... Arrancando, levando a sua bicicleta... Pra linha da chegada, hein? Ó! Luquinha bateu! Acelera o titanzão! É isso aí! Põe pra andar! Coloca a coisa pra andar, meu irmão! Vai embora! Nem olha pra trás! Põe a coisa pra andar! Nem olha pra trás! Tá no eixo, hein? Tá no 54-11, ó! Já viaja esse final de semana... Tem mundial... Pixo, vai pegar, hein? Tá no treinamento, tá afiado! Isso aí, ó! Terceiro pilotão tá pegando fogo, hein? Joga no eixo, colombiano! Vai que te giro! Larine, fecha a boca, meu filho! Fecha a boca, senão entra mosquito! Tiozão puxando, hein? Tiozão puxando sem dó, canetão vai só na bagagem e na experiência! Canetão vai só na bagagem e na experiência, meu irmão! Rapaz! Meteu o Superman, hein? Meteu o Superman Toledo! Álvares Cabral! Tá no eixo ainda, hein? Uma volta, hein? Uma volta! Tá no eixo ainda, tá de fixa, rapaz! Se cuidem, galera! Se previnem, usam álcool, usam máscara, obedecem! Cumprem as regras! Faz a sua parte! Já vamos fechar aqui com o Laurinho, primeiro colocado! Buzina, buzina, buzina! Sem fazer dieta de buzina! Primeiro colocado do treinão! Olha aí, ó! Aqui eu tenho o Tilarine! 115 volta! Aí, ó! Acelera, acelera! Acelera! Aí, ó! Lucas Ribeiro! O Ilinha na bota! G-Loucos e Toledo! G-Loucos já pegou, já agilizou! Vamos ver quem que vai vir pra essa chegada aqui, galera! Tamo dentro do Cockpit! Morde os dentes, o Ilinha! Joga no eixo! Abre a boca, Luquinha, que o bicho só tá pegando! Ó! Abre aí, buzina! Acelera! G-Loucos bateu, hein! G-Loucos bateu aqui, segundo e terceiro! Segundo colocado! Vem G-Loucos! Terceiro, Luquinha! Quarto e quinto! Quinto! Tô! Meu Deus do céu! Canetão! Aqui eu tenho sprintista, hein! Aqui eu tenho gente sprintista, ó! Canetão embalando, hein! Canetão embalando o Thor, Thor é sprintista, hein! Tá no jeito! Vai! Vai! Saiu! Saltou! Falei pra você! Saltou! Thor é sprintista, meu amigo! Se agarra, ó! Não se não agarrar, meu amigo! Já era, ó! Ó! Sérgio Santos já atrapassou! E o Thor é sprintista, meu rei! Já passou na frente, ó! Ó! Ó, Serginho tá voltando, hein? Grande moleque. Show de bola. Que da hora, meu irmão. E aí, meu amigo, o que você fala aí? Show de bola. Treinar é chique, né? Vai fazer bem pro futuro. Vai, vai. Eu falo pra galera. Treinou aqui, terminou aqui. Torre qualquer corrida, né, Marconi? Show de bola. Show de bola. Top. Serginho voltando aí também, ó. Top de linha. Galera, então é isso aí, ó. Quero agradecer, muito obrigado, ó. Terninho aí que tá sempre com a gente aí também, ó. Dirigindo. Obrigado de coração. Vou colocar os dez primeiros. Vou colocar depois a colocação aí pra vocês. Agradecer todo mundo que tira aquele tempinho pra assistir a gente. Muito obrigado de coração, muita paz, saúde e felicidade pra vocês aí. Se prepare que vem novidades, hein? Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.